Pessoal, quando falamos de diagrama de Chikawa, nos deparamos com algumas dificuldades que as pessoas que estão executando esse processo enfrentam. Gostaria de falar de duas grandes dificuldades que muitas vezes encontramos em nossos clientes. A primeira delas é como fazer o desdobramento correto dos porquês para identificar a causa-raiz do problema. E o segundo problema é aonde documentar tudo aquilo que foi discutido nas reuniões. Falando do primeiro problema, que é a dificuldade de fazer o desdobramento dos porquês, as pessoas têm a tendência de ficar trabalhando causas muito superficiais, o que impossibilita de fato identificar a causa-raiz daquele problema. E você vai ficar tratando apenas o efeito e não a causa. Trazendo um exemplo prático da dificuldade do desdobramento em mais porquês, trabalhando sempre causas superficiais, vamos supor que trabalhamos em uma agência bancária e um dia qualquer o caixa eletrônico apresenta um defeito e queima. O que a gente faz com a nossa primeira reação? Vamos chamar a assistência técnica e trocar o caixa eletrônico. Vai passar um mês ou dois meses? A probabilidade desse caixa queimar novamente é muito alta, porque tratamos apenas o efeito e não investigamos a causa. Qual seria a melhor prática diante de um problema desse? Vamos reunir a equipe e vamos tentar identificar o que levou a queima do equipamento. E a gente pode ter várias linhas de raciocínio. Uma delas poderia ser Por que o caixa eletrônico queimou? Por que a temperatura da agência está elevada? Por que a temperatura está elevada? Mal funcionamento do ar-condicionado. E por que o ar-condicionado não está funcionando direito? Poderia ser falta de manutenção periódica. Por que eu não tenho manutenção periódica? Porque eu não tenho verba alocada para a contratação de uma empresa de manutenção. Mas poderia não ser só esse motivo. Poderia ter causas paralelas. Então pode ser manuseio errado do equipamento. Por que teve o manuseio errado do equipamento? Por que a equipe não foi treinada? Por que a equipe não foi treinada? Por que não solicitar o treinamento da equipe capacitada? Então vejam que quando a gente começa a pensar e desdobrar os porquês da maneira correta, a gente consegue chegar na causa raiz e tratar sim a causa do problema e não os efeitos, que provavelmente vão voltar a acontecer. Pessoal, vamos falar então do segundo problema, que é a falta de documentação desse processo. Quando vamos trabalhar com a diagrama de Chical e fazer a análise de causas desses problemas, muitas vezes nos reunimos com a nossa equipe em uma sala, começamos a partir de uma reunião de brainstorming, onde vamos levantar, se possível, esse problema se pode ter acontecido. No final disso, fazemos ali a análise de causas, fazemos ali os cinco porquês e identificamos as causas raiz. Mas onde que isso fica documentado? Geralmente a gente vai lá, escreve em algum lugar, no final da reunião, algum colaborador tira uma foto e compartilha essa foto. Passa o tempo, essa foto se perde. O que é fundamental é que tenhamos ferramentas, sistemas, onde a gente consiga documentar e ter isso guardado, para que em casos de auditoria, em casos de consulta, em casos de formalizações qualquer, a gente tenha isso sempre documentado e possa voltar a qualquer momento para fazer uma pesquisa sem necessidade. Quais seriam os riscos maiores, quando a gente não tem um processo nesse documentado? Imagine empresas que passam por auditoria, que são certificadas pela ISO, ou por qualquer outra certificadora, que em um momento de auditoria, o auditor vai questionar etapas desse processo e a empresa vai ter que colher atrás de planilhas ou das fotografias que foram tiradas e não encontram esse documento que precisava ou encontram um documento que foi alterado, né? Quando você sistematiza esse processo, você vai ter a confiabilidade e a disponibilidade se aquele documento está correto. Se alguém alterou, você tem logo de alteração, o que facilita qualquer processo de auditoria, independente se for uma ISO ou uma auditoria por frente. Se inscreva no canal, se inscreva no canal,